É amigos, Natal chegando, que maravilha! Depois do Ano Novo, estou falando da Casa de Carna Petrolina. Meu amigo Alain está aqui do lado, grande Alain. Hoje aqui no Bar Sagrado da Família, e vocês vão conhecer a maravilha, a encomenda antecipada, aquele pernil, você vem cartão de crédito, vai o cartãozinho de crédito aí, tudo bem, aceita todos os cartões, peixe, carne, para o seu comércio, restaurante, hotel, barzinho, tudo, churrasco. Alain, tudo bem? Tudo bem. Alain, quanto tempo hoje, essa maravilhosa casa que é a Petrolina, que é a Casa de Carna? Já estamos aqui há 10 anos. 10 anos. 10 anos, aqui na Sagrado da Família. Fazemos entrega na região e todo o circuito vizinho aqui. Então hoje a região aqui, Sagrado da Família, não é boa? Não é boa. De segunda a segunda, de 17 às 19 horas. Abre domingo também? Domingo também. Até que horas, domingo? Domingo até às 13 horas. Ela está recebendo as encomendas para o Natal, pernil, lombo, um lagarto, e é bom o cara antecipar, não é? Sem dúvida, né? Para não ter imprevisto, é 3466-8334. O endereço? É Petrolina 478 Sagrada Família. Rua Petrolina? Rua Petrolina 478 Sagrada Família. E o telefone? É o 3466-8334. É verdade que é o melhor preço? Para mim, você pode me contar, que a vizinha não pode saber, não. É o melhor preço da região. Então, diz que é o melhor preço. Então, olha, só baixei mais uma vez aqui, que o vizinho está no desespero da nada. É o melhor, não é? O melhor. Eu pesquisei, e realmente é, repórter não mente. Estamos conversando e vocês estão vendo aí a qualidade, a qualidade, a beleza, a quantidade. Tem tempero também. É verdade. Temperamos sua carne também. Carvão? Carvão, carne, peixe. Tudo. É uma casa polivalente. Fui. Maneiro. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Até mais.